E aí? Aqui o Yerak continuando o detonar de Horizon, vamos ver o que vai rolar agora que a gente chegou na nova cidade, uma cidade meio árabe, persa, sei lá o que. Como você sabe o nome dele? Conheço o Erend, chame-o, preciso falar com ele. Duvido que Erend, o novo capitão da vanguarda, um homem de luto, perderá tempo com uma relis forasteira. Eloy, está viva. Achei que estivesse morta. Com licença, com licença. Veio até Meridiana só pra me ver? Não. Você andou bebendo? Ah, eu não. Um pouco. Então, está viva. Isso é, devemos comemorar. Por minha conta. Precisamos conversar, Assos. E você precisa se recompor. Por ali. Então você aprova. É claro que aprovo. A partir de agora ela pode ir e vir desta cidade quando quiser. Chupa aí, guardinha. Chupa aí. Ah, a sua irmã primeiro. Soube do ocorrido com a Ursa. Sinto muito. Sei que ela era especial pra você. Especial pra mim? Especial pro mundo inteiro. Ela sempre sabia o que fazer. Mandava em todo mundo. Me mantinha na linha. Agora eu devo ocupar o lugar dela. Mas aqui estou deixando todos na mão. Melhor é com o tempo, vai. Somente o tempo, Cura. Você achará seu chão. Não com o tanto que ando bebendo. Então para de beber. E o que a sua irmã diria sobre isso? Eu sei, tem razão. Eu deveria me valorizar mais. Ela dizia isso. Muita coisa aconteceu desde que nos falamos. A provação foi atacada por um grupo de assassinos. Poucos sobreviveram. Estávamos no vilarejo quando ouvimos as explosões nas montanhas. Alguns de seus valentes voltaram dizendo que a maioria deles tinha morrido. Eu nunca ouvi tamanho lamento de dor como o som que se ergueu do seu povo. Como sobreviveu? Ah, eu sou fodono, né? menos importante do que como fui visada. Visada? O que quer dizer? Eles vieram atrás de mim por causa do Wohlin. Do que você está falando? Isso não faz sentido. Preciso achar o Wohlin. Preciso saber o que ele sabe. Mas... Ele é amigo. Não. É um traidor. Não sei quem são os assassinos ou o que eles querem, mas sei que o Wohlin está trabalhando com eles. Mas... Eu... Isso... Não preciso que você entenda, Errand. Só preciso que me leve até ele. Ele não está. Ele foi procurar por sucata e relíquias dias atrás. Não sei onde foi. Tem algum lugar que ele frequenta. Lugares regulares. Uma casa. Aqui em Meridiana. Ok. Me leve lá. Preciso vasculhá-la. Tudo bem. Contanto que eu seja testemunha dessa busca. Faz sentido, né? Ele não pode simplesmente deixar invadir a casa de um amigo dele assim, né? Agora. Ok, ok. Vamos. Ok. Caraca, tem guarda pra caramba. Essa aqui deve ser a maior cidade do jogo, né? Não sei se ainda tem mais uma. Pra onde, filho? Vambora. Eu odeio quando vai devagar, cara. Vambora. Acelera. Ah, fiquei esperta. Fique esperta. Não, eu não tenho flecha pra perder. Que vacilo, né? Imagina se todo mundo fosse matável. Por olho. Vingança pela arsa. Até quando? Avad vai se esconder no palácio. Ano após ano. Por que ele poupa aqueles que escravizaram, torturaram e massacraram? Hered, você deveria querer vingança mais do que qualquer um. Sua própria irmã, assassinada. A morte dela, ignorada. Mais uma palavra, seu inútil queimado. E eu mesmo vou te jogar na cadeia. Meio estranha essa atitude dele, né? O que ele queria dizer sobre a morte da arsa? Agora não. Tecnicamente, se foi uma morte assim, não natural, ele devia ser o mais revoltado, né? É essa casa aqui, meu filho? Vambora. Não, não é. É essa aqui. Ok, como vamos fazer pra entrar? Quebra a porta. Isso! Gostei de ver. Chegamos. Tente não quebrar nada. Com certeza vamos ter que... Tudo isso pra um homem. Vale a pena ter contatos na corte do rei Sol. Vamos ter que rastrear as paradas? Acho que nesse andar aqui é só isso. Vamos ver o que tem debaixo. um alçapão. Sem uma chave não vai. É um alçapão de cofre de origem Oceran. Nada atravessa. Isso é o que veremos. Nada atravessa? Eu tô vendo um caminho muito específico pra jogar alguma parada lá de cima aparentemente. posso estar enganado mas por que só aqui que tem uma falha? Tão sacando? É o jogo facilitando ao máximo pra gente poder invadir o cofre. Esse retrato eu já tinha olhado. Olha tá captando pessoas lá fora eu achei que aqui não ia detectar nada lá fora não. Ah tem mais um andar ali em cima ainda. Vamos ver aqui primeiro o retrato. Esposa e filho. Pra ele ter traído talvez no mínimo tenham sequestrado o filho dele alguma coisa assim. Olha que coincidência vamos ver onde que vai dar isso lá embaixo. Que coincidência caraca velho. Caraca vamos dar um empurrãozinho quase um Sherlock Holmes já. São barras de ouro? Não né? Nossa nem avisa pro cara sair dali né? Eu falei pra não quebrar nada não foi? Ah vamos pegar o atalho vai. Ai vale a pena. Nada aqui. Como que você já tá aqui embaixo? Vou pular ele lá de cima. Filho sequestrado ali ó. desobedeça e eu rasgo a garganta deles e deixo os corpos secarem ao sol. A dublagem tá muito boa. Eles que eles? Os assassinos mandaram ele obedecer ou matariam a família dele? tá, então ele não é exatamente um traidor né? É, acho que é só isso por aqui. Vamos examinar primeiro essa parada aqui. velho, não faço a mínima ideia. O mapa sabia que me visavam ok, então. Aqui está a prova leia a última página fala sobre o encontro comigo e a ordem pra me matar. Ele se dizia um amigo aquele rato traiçoeiro por isso que ele ainda me deu aquele aviso na aldeia né? Ele ele falou que aproveite como se fosse sua última noite não foi algo do tipo ele já sabia né? Ele tava querendo me matar mesmo. Suponho que sim. com os focos à distância e vem pelos focos um do outro também como se vissem pelos olhos um do outro. Caraca, inclusive inclusive eu deveria ter muito cuidado porque eles poderiam de alguma forma entre aspas hackear o meu e saber tudo que eu tô falando né? Agora que sei onde achar o Wollin é melhor eu ir embora. Apenas você? Deixa comigo sou mais rápida sozinha. Espere se o dispositivo permite que veja o oculto saia da frente Erend. Estou pedindo sua ajuda Eloy preciso saber quem matou Ursa não o exército dos Karja da Sombra disso eu sei mas os soldados exatos que a mataram. Isso vai ser uma dificuldade irmã mas essa guerra é sua não minha. Não finja que não é pessoal. Que vacilo. Você veio aqui caçando as pessoas que quase te mataram que massacraram o seu povo mas por que merece justiça e eu não? Tá certo ele. Olha eu vou pra Passo Vermelho onde acharam o corpo da Ursa e espero você lá. Alguns minutos do seu foco é tudo o que preciso. Não me faça implorar. Passo Vermelho você disse verei o que posso fazer. Caraca que babaca Alói porra velho faz todo sentido do mundo ele me ajudou deixando entrar na cidade vindo aqui na casa me deixando invadir a casa e tudo mais caraca que babaca velho então vamos ver aqui agora Ah vamos fazer a missão do Erend né ou não não vamos fazer do Olin então que deve ser aqui perto Pô na verdade é longe pra raia Pô cara muito longe vamos ver se a gente consegue alguma montaria ou então eu já apareço lá pra falar a verdade Voltando aqui então caras eu já tô no local aqui já agora vamos ver aqui o que que a gente tem aparentemente é um lugar vazio não vai tá vazio com certeza vazio mesmo não olha esse é o seu plano trazer essas coisas antigas de volta à vida o poder delas serve máquinas diabóricas vindas do subterrâneo isso é um pesadelo pesadelo sim elas são os piores pesadelos dos inimigos se ergam-se ai vou ter que enfrentar uma parada dessa duas ai espero que parei nas duas duas já vai ser um problemão olha o colar dele cheio de balas vocês repararam que tituloso cápsulas de bala pelo menos uou acho que não vou pegá-lo sozinho essas coisas vão destruir a gente elas vão destruir só os inimigos e devolver as terras que eles tomam o foco parou de funcionar vasculhe a área talvez haja intrusos nossa muito estiloso esse escolar alguém interessado os focos deles estão desativados mas eu não sei até quando o resta com você quem está ai caraca não sem usar facilitadores elimine os corruptores e os cultistas tá aquele ali é o walling não é deixa eu só eu ver ih ele está de aliado então não é nem para eu matar ele não ai que merda já era será que tem nos pontos altos tem nossa está longe para caralho lá foi os outros ali já meio que me esqueceram um pouco será que tem mais um lá nesse jogo aqui é diferente de far cry né cara no far cry quando você vai mirar muito longe você tem que levar em conta ih rapaz está ficando perto aqui você tem que levar em conta o caimento da flecha e tudo mais senão você erra nesse aqui é só realmente mirar na cabeça claro tem que mirar bem mas caraca ele está inquieto velho está frenético os dois aqui estão do meu lado vai esquecer esqueceu agora é você cadê você estava com lanterninha ah lá pô velho sossega o rabo mano parado eu não posso errar tem que ser um tiro e uma morte hit kill se eu errar caralho filho que tipo de patrulha que é essa você não cansa não nossa vai estar muito arriscado velho vou ter que usar o foco o foco não a concentração agora vai ele abaixa velho caraca velho fui qual é o próximo lá é só a máquina virar e tem um ali atrás isso é um problema consegui chamar a atenção nossa foi só 60 será que é porque ele está muito longe foi o bom é que o jogo deu uma bugadinha e ele não tem mais um ali aliado não vocês não tem nada melhor pra fazer e aí velho tem mais lá pô não pegou velho não pegou caramba menos um por que que eu estou fazendo essa limpeza aqui ah me viram antes de de lutar com os grandões lá porque eles são difíceis né cara esse não deu tempo nem de mirar direito teve que torcer pra chegar errei errei caraca como que que símbolo que é aquele ali ah o olhem está lutando comigo será na hora de testar as flechas novas teoricamente essa flecha aqui ó tá vendo que ela tem uma paradinha ali na ponta teoricamente ela seria pra quebrar partes dos inimigos e tal essa de da parada é pra quebrar uma parte específica essa aqui é pra quebrar várias partes no geral vem cá vem na minha frente aqui vem isso vai ajudar quebrou quebrou funcionou e eu não posso montar mais fodeu se bem que eu já quebrei as duas partes principais vão lá vão lá vão lá ai oh cara como que ela me dá dano eu só dou um golpe só e já estou levando dano bota fogo nessa parada que fogo resolve não vamos lá vamos lá não vou não 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 Eu não posso dar bobeira Tem que dar um golpe e vazar correndo Mas correndo Correndo assim Tocou a flecha errada, caramba Errei Caraca, errei de novo Foi E cadê a outra? Não eram duas? Caraca, que dificuldade, meu Nossa Ah, essas aqui são as partes que eu quebrei Queimar ferro Pô, não posso mesmo, essa festa é muito útil, mano Caramba Dá pra eu subir ali Pô, cara, não eram duas máquinas? O Olin conseguiu matar a outra? Ai, eu não vi que era tão alto assim Vamos pegar uns espólios aqui Senão não dá, não Calma aí, calma aí Ah, ele tá achando que eu vou matar ele, né Olha aqui, a outra foi morta mesmo Ué Foi uma armadilha de troncos que derrubou nela? Tá vendo que tem um monte caído no chão? Que cagada Fui eu isso? Acho que não, né Pura coincidenza Uma poção de cura Já valeu a pena aí, ó Ter Pegado os espólios Vamos lá, então Mulher misteriosa Quem que é essa mulher misteriosa mesmo? O Eclipse foi enviado pra me matar Porque me pareço com o outro Mais velha, ao dobro da minha idade Cabelo curto Quem é ela? Eu não sei Meu foco achou a imagem dela Nas ruínas de fim do Criador Talvez a encontre lá Achou a imagem dela nas ruínas? Como? Tinha uma porta E ao lado dela Algum dispositivo antigo Que continha a imagem da mulher Meu foco registrou o local Se parece com ela Ela é sua mãe? Eu acho que eu sou um clone dessa mulher, cara É isso aí Não é superstição O diabo é real Ele tem um nome Uma voz A mais terrível de todas E faz em sua vontade Ah, o Eclipse Quem esses cultistas do Eclipse buscam além de mim? Nunca disseram Mas considerando a guerra civil Devem querer destronar o rei Sol Avad E retomar Meridiana O que eu tenho a ver com isso? Eu não sei Quando atacaram a provação Um homem me procurou Alto, forte, olhos mortos Eles E quem é ele? O terror do Sol Acumulador de corpos Nós, o Zelão, chamamos Quando ele era o campeão do rei Sol Louco Ele devia ter morrido com o rei Mas agora lhe deram o Eclipse Eu te digo Ele é o homem mais perigoso vivo Como o Eclipse recrutou você? Eu sei que fizeram sua família de refém Mas por que você? Eu era um chupim Eu revirava locais escuros Era bom nisso Acho que imaginaram que eu seria útil como o guia Estava explorando perto do fim do Criador Quando eu emergi Me esperavam Eu ri quando vi o clérigo Ele me mostrou o que Rilis tinha planejado Eu não ri depois disso Me deu um foco Para observar meus movimentos Eu segui as ordens Você tinha acesso a Meridiana Por que não chegaram a Avad por você? Minhas unhas são sujas demais Para uma audiência com o verdadeiro rei Sol Mas tudo que Ursul e Eren falavam O Eclipse ouvia cada palavra pelo meu foco Por isso eu não podia te avisar Se eu tentasse Eles teriam matado a minha família É, eu te entendo Hades é um bom nome para um demônio Eu ouvi uma vez Quando ele te viu E que voz Uma voz fria e terrível Que raspa seus ossos E rejuazia suas trepas Um som metálico Mais diferente do que sai da terra Ou se funde na forja E o que ele disse? Risco ao sistema detectado Só essas palavras Mas com a voz De um diabo Por que o Eclipse Desenterrou máquinas antigas? E como fazem elas funcionarem? Eu achei que as queriam como sugada Mas eles as trouxeram de volta à vida Plugaram um tipo de dispositivo Nos corpos Para que Hades sussurrasse para eles E fazê-los levantar da cova Já lutei com esse tipo de máquina antes Tem mais delas? Sim As que enfrentou hoje Chamam de corruptores Mas existem Outras Bem maiores Cobertas de armas antigas As que chamam de Geraldo da Morte Eu só as vi enterradas no chão Mas depois de hoje Tudo é possível Me parece que estão criando um exército Pois é Hora de te julgar Hora de te julgar Mas você parece capaz de se ver Ah não Já saquei Eu já ia perguntar E como é que eles não estão vendo Que ele está entregando tudo agora Pelo foco Mas aquele cara Que falou comigo Falou que tinha bloqueado o foco De todo mundo aqui O cara misterioso Vai ser a Dima De muitas boas ações Para compensar os crimes Que cometeu Vai me poupar Depois do que eu fiz Sim Comece outra vida A Olin Uma melhor que essa Então passarei o resto Da vida em dívida com você Vá até o lugar Onde sua família Está sendo mantida E espere por mim Serão as primeiras vidas Que você vai salvar Não mereço piedade Mas vou morrer Para me tornar digno dela Estarei te esperando Bem legal Se eu tivesse matado ele Será que essa missão Não estaria disponível Ou eu iria sozinho Para lá Porque ele vai estar lá Para me ajudar Que ele falou ali Por onde que eu vou Por aqui Interessante Muito interessante O porquê Do Olin Ter feito isso E agora a gente sabe Que tem um inimigo real Uma parada de criação De exército Tudo mais Então É Puxado Velho Então Caras Era só isso aqui nesse vídeo Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti